Salve família mascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícias, novidades, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? O Andrei teve a Copa São Paulo, não quis trazê-lo para a pré-temporada porque entendia que ele era um jogador importante para o nosso sub-20 e jogar uma Copa São Paulo também é importante para a formação do atleta. Um jogador extremamente jovem, mas eu já falei muito bem dele aqui em outras entrevistas, acho que é um jogador que vai dar muito retorno ao Vasco, inclusive ao Brasil, porque eu vejo ele com uma capacidade muito grande. Um jogador impressionante na questão do dia a dia, na cabeça, no entendimento do que é profissionalismo. Demorou um pouquinho, ia pegar algumas dinâmicas que a gente queria que ele pegasse. Hoje ele começou um pouquinho travado também, mas como eu falei para ele, eu falei, por um acaso eu falei com ele, igual ao carralco, desculpa aqui se alguém quer ter carralco lá no início, deixa um pouquinho esquentar, faz o passe mais simples, ganha confiança, ganha equilíbrio no jogo e depois você faz o seu jogo. Tanto que ele optou em fazer alguns passos laterais no início, já no segundo tempo arriscou alguns passos por dentro, coisa que ele faz muito bem, o lance que originou o escanteio do gol, ele faz uma bola muito bonita, num movimento em L do PEC, então assim, é devagarzinho. A gente tem potencial para evoluir desse grupo, tem potencial para crescer individualmente e também coletivamente. Agora é continuar acreditando nesses processos. Acabei de falar com o seu colega aqui, sobre o Andrei, é um potencial muito grande, de uma história muito bonita que o Vasco tem de jogadores revelados na base, né? Tomara que ele consiga seguir esses passos aí, tem um bom entendimento de jogo, tem uma visão muito aquém do setor onde a bola está, ele consegue fazer uma leitura muito clara do posicionamento dele, ele já tem atributos técnicos muito bem trabalhados nas categorias de base do Vasco. Agora é pegar o timing do profissional, um pouquinho de cuidado para ir colocando aos poucos. Eu entendi que hoje, até pela situação dos três primeiros jogos, a gente precisava vencer. Acabou sendo um pouco de risco também, acho que não me lembro de ter perdido dois jogadores no aquecimento, hoje aconteceu, para dar ainda um pouquinho mais de tempero ao jogo. Mas é o que eu falo com eles todos os dias, né? A gente está preparado, né? Então... Salve família Vascaína, passando aqui para deixar um recado para vocês super importante. Nesse mês de abril, tem novidade, tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para a sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, e iremos sortear nesse mês três picks. Um de R$2.000, um de R$1.000 e um de R$500. E tudo o que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, R$1.000. Não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fezinha no Vascão, em algum outro jogo aí que você queira, né? Então corre lá, primeiro comentário fixado. Não deixa de participar, que você não vai se arrepender. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!